Que Deus abençoe todos nós. Sua Excelência, o Sr. Presidente Roberto Costa, o Sr. Secretário Neto Evangelista Isito Rolim, eu vim aqui, Presidente, fazer a celebração de uma história de vida bonita, contributiva para o povo do Maranhão, do Jornal Estado. Jornal que completa agora 62 anos de vida. Teve como precursor o Jornal O Dia, do político Alberto Ayub. O jornal que contribuiu demais para o desenvolvimento do Estado. O jornal que contribuiu à sua época para proliferar ideias. Contribuiu demais para atender os reclamos e os apelos populares. Quantas vezes eu não vi ali, naquelas páginas do jornal, serem veiculadas anseios, reclamações, ponderações, angústia do povo do Maranhão. Mas também, Sr. Presidente, eu vi pessoas como eu, e aqui retrato o meu nome, para poder dar exemplo dos inúmeros Césares que tem por aí. Dos Joãos, dos Antônios, que não tiveram a oportunidade, como eu tenho, de fazer programas para veicular a historiografia do dos mais belos matutinos que a história do Maranhão reservou. O Jornal Estado tem contribuições extremamente relevantes. Eu me recordo que o Jornal Estado, quando ainda não existia escola de jornalismo, ele servia ali como apoio para a construção dos cérebros, dos grandes cérebros, que hoje fizeram a história do Maranhão no campo do jornalismo. Também foi o primeiro jornal online. O Jornal é o precursor da policromia. Um jornal que criou a primeira página do alternativo, ou o caderno alternativo, para veicular aquilo de mais forte que temos no Estado, que é justamente a nossa cultura. Eu sou feliz por ter participado dessa história. E quantas vezes que eu aqui nessa casa, ou lá na rua do Egito, veiculava as minhas angústias como líder de oposição. E vivia a expectativa de, no dia seguinte, eu ser a primeira página do jornal. E quantas vezes não fui? Quantas vezes não lutei, passei a página número 3? Quantas vezes não lutei para que saísse no Estado maior? E aí, alguém vai dizer assim, mas César, fala de ti e os outros. Eu represento os outros. Eu represento os Joãos, as Marias, os Antônios, inúmeras pessoas, que também, assim como eu, tiveram a oportunidade, um dia, de veicular suas ideias por meio do jornal Estado do Maranhão. Sem segregações. Sem dizer que esse merecia o espaço e aquele não o outro. E foi ali naquele jornal que eu escrevi nas colunas, ali pertencente àquele espaço, que gerou um livro que nós construímos, organizamos, das inúmeras formulações que fiz, inúmeros pensamentos que deixei naquele jornal. Foi algo maravilhoso, algo digno. E até hoje, ainda quando a mídia impressa começou a secar comida pelo tempo, e pelo avanço de outras tecnologias, eu ainda pedia para poder sair no Estado maior. E ali do Estado maior fazia uma foto, fazia os recortes e colocava nas redes sociais. E eu me apropiava daquilo, por quê? Pela credibilidade do jornal Estado do Maranhão. Que por ali passaram jornalistas famosos, grandiosos, como Ferreira Goulart, como Zé Sarney, como Bandeira Tribuse, como Joaquim Itabari e Itapari, como Benedito Buzá, Alino Moreira, inúmeros outros. Aliás, quase toda academia maranhense de letra, um dia escreveu um texto naquele jornal, e que sendo o jornal, e devando a cultura e acessibilidade dos seus pensamentos, há tantos quanto tiveram a oportunidade de comprar, ou de pedir emprestado, porque assim, às vezes acontecia do jornal Estado do Maranhão. Uma história memorável, digna, que eu fiz parte, mas eu volto a frisar. Quando eu falo de mim, eu estou levando os sentimentos de muitos que não têm a oportunidade, mas que eu represento também, não só como deputado, mas sobretudo com alguém que tem um amante, é a de eterno da leitura. Sou feliz por ter participado dessa situação. Jornalistas como Ribamar Correa, como Cabalau, que construíram a história, como a própria Valdirene, que trabalha comigo, a Carla Lima hoje, Marco Dessa, Gilberto Leda, Garrone, inúmeras pessoas, que tiveram a oportunidade um dia de externar os seus pensamentos nesse jornal. O jornal termina, mas jamais morrerá, porque deixou legados indestrutíveis dentro da sua historiografia, da sua contribuição para o desenvolvimento do Maranhão, da sua contribuição para o reclamo dos apelos populares, para poder ser ouvido nos rincões do Maranhão. O jornal Estado do Maranhão é sem sombra de dúvida, não só uma escola de jornalismo, como aconteceu quando o poder público não tinha ainda escola de jornalismo, mas, sobretudo, como um dos mais nobres, mais corretos e formativos que nós tivemos aqui no Maranhão. Minha gratidão a tudo aquilo que o jornal fez. Há muitos como César Pires, que um dia precisou ali vender as suas ideias, externar o seu pensamento. Eu represento essas vozes que às vezes não podem também externar o seu sentimento de gratidão a esse jornal Estado do Maranhão. O visionário José Sarney pensou lá atrás com o Bandeira Tribuza e se arrastou até o tempo. e eu digo a vocês que tudo foi pensado... Deputado César, mais dois minutos para a conclusão. Obrigado, Roberto. Deputado Roberto. E eu digo que tudo que eu vi foi pensado na vida. Se Tesla um dia pensou nos celulares da vida, ninguém, nenhum historiador, ninguém pensou na internet. Não há registro nas bibliográficas nenhum que alguém pensou na internet. Se a internet cresceu, ela levou às cinzas muitos jornais, muitas contribuições a nível nacional, porque a notícia chega mais rápido via internet. Sucesso a todos que contribuíram para o desenvolvimento do jornal Estado do Maranhão.